Bom, eu tô voltando aqui da Evline, mais uma vez, deixando a sua cozinha como você sonha. Porque aqui eles fabricam, tem material de qualidade, a estrutura dos armários é toda incompensado. Compensado, combinado, 15 milímetros de espessura. Você pode fazer uma cozinha em pós-forme como essa, olha só, com os cantos arredondados, com gavetas, prateleiras. Todas as obradistas são em aço, quer dizer, não tem aquele problema de enferrujar. Não, não, não tem. Olha o armário como é bem feito. Cinco anos sobre qualquer defeito. Cinco anos de garantia nas cozinhas, as gavetas correm, legal, viu? Não tem aquele problema de ferrar. As corrediças são especiais e toda a linha de cozinhas você tem 25% de desconto. Nas compras em três vezes, olha a vantagem de comprar aqui na Evline. Mais uma coisa, quem tá assistindo Shop Tour, chegar aqui na Evline, eu vi, eu vi, eu tenho quanto? Tem mais 5% de desconto. Mais 5% ainda de desconto, tá? Tem várias opções aqui, com fogão, lava-louça, embutido. Você pode optar também pra embutir o micro-ondas. Com o micro-ondas. Prateleiras laterais, portas com vidro. Tudo, tudo, tudo. Projetamos a sua cozinha de acordo com o seu gosto, com o seu espaço. Orçamento e projeto sem compromisso. O pessoal pode chegar aqui na loja, trazer as medidas. Traz as medidas aproximadas, não precisa ser medida exata, nós fazemos na hora o seu projeto. Eu tenho certeza que você vai gostar do trabalho. Lembrando, 5 anos de garantia. E outra, garantia de... Entrega em 20 dias. Entrega em 20 dias, né? Isso é garantido mesmo. Contagem em 48 horas. A promoção até o próximo sábado, de segunda a sexta, das 9h30 até as 20h. Sábado e domingo, das 9h30 até as 18h. Rua Teodoro Sampaio, 988 e 1302. Essas duas abrem no domingo. Monteiro de Mello, 93 e 105 na Lapa. E também voluntários da Pátria... 1770 Santana, não abre o domingo. Lapa e Santana, tá? Certo, 853-8584 é o telefone. Você liga pra cá. Lembrando, 25% em todas as cozinhas. E mais 5%. Mais 5%, se você vir, só optua, hein? Então você tá esperando o quê? É a V-Line Cozinhas Planejadas. Guarda esse nome, hein?